Mandei meu amor embora E vê se não demora E vê se não demora E vê se não demora Muito eu tenho pra dizer Pergunte a minha viola por parte de samba que eu fiz pra você Não é uma obra prima Mas é uma bela canção Até caprichei na rima pra negar teu coração Mandei meu amor embora E depois também eu vou dar Sem ela minha alma chora E vê se não demora Mandei meu amor embora E depois eu vou dar Sem ela minha alma chora E vê se não demora E vê se não demora E vê se não demora E se não demora Tem muita mulher que vê Homem separado e se assanha Eu não quero mergulhar meu compadre Em rio que tem piranha E toma alguém de repente Com chave e atimanha Mas as crianças disseram Mandei meu amor embora E depois eu vou dar E depois eu vou dar Sem ela minha alma chora E vê se não demora E vê se não demora E vê se não demora E depois que você partiu Meu lar virou um inferno E o maior abandonado O falta de amor materno Ela voltou de repente Foi milagre de Jesus E eu fiquei tão contente E vim cantar Guardindo Olha o mädeê Mandei meu amor embora E depois eu vou dar Sem ela minha alma chora E me amarelo Olha o mädeê Mandei meu amor embora E depois meu lugar Vão o partido no Brasil Minha compadre Você vai cantar Guardinho Faz barulho E se não demora E vê se não demora E se não demora E vê se não demora E vê se não demora E vê se não demora Olha que se não demora E que se não demora